Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de LEGO Fortnite. Estamos aqui na nossa vila principal, no último vídeo a gente foi farmar uns materiais aqui, para nossa vila, precisa tentar arranjar esse ambar bruto, eu acredito que vai precisar da picareta aqui, eu estou com fome. Tem um milho, não, pega a carne, se alimente meu querido, está forte, vou voltar para as frutinhas, peguei umas tabuitas, vou fazer um, deixa eu ver o que tem de material aqui, Eu quero tentar fazer mais um baú, para gente, só que eu queria fazer aquele baú maior. Aqui seria esse daqui, chapa de mármore, tem guardado em algum lugar? Devo ter. Pega essa picareta aqui, tem uma vara perdida, vou fazer mais umas ferramentas aqui para gente, a gente vai tentar explorar um pouco nosso mundo aí. Afinal de contas, a gente tem que achar também, onde está o bendito do deserto. é isso aqui? Vamos ver aqui, certinho? Isso aqui é um bairro aberto. Isso aqui é granito normal? Ou sei que tem um baú ali do lado? Vou pegar esse granito aqui, que mármore que é? fazer mais umas peças aqui eu tinha feito já nossa como sou ligeiro tá tenta criar um baúzão verde boa também mais espaço deixar fazendo mais um pouco de bárbaro e fazer um vale varinha também talvez eu tenho que coletar um pouco de material eu queria fazer mais uma balestra pra gente apenas por garantia sabe deixa eu fazer mais uns 30 aqui picareta uma espada longa meu deus precisa de um cordão e mais vara precisa de um cordão e mais vara precisa de um cordel pegar um eu acho que não tem nenhum salvo aqui né pegar isso aqui também eu faço mais um machadinho pra nós madeira aqui deixar do lado mas a gente precisa uma cordinha só no cordel já tem dois perdido aqui o cordão é o seguinte trocar isso aqui pra fazer deixa eu ver se consigo deixar fazendo aqui mais uns cordelzinho precisar de alguns então vou deixar uns 30 aqui pelo menos e com isso a gente faz uns cordel tá se programando aí pra dar uma passeada aí no mundo eu não faço a menor ideia onde pode ser que a gente vai encontrar o o deserto mas espero que não seja uma coisa muito enrolada bem que esse mundo aqui é muito zoado cara vocês lembrarem da última vez eu tenho um vídeo aqui que eu tava caçando as cavernas que eu não achava lugar nenhum eu tô pensando que talvez seja pra essas bandas aqui que tem alguma coisa sabe ou atrás aqui na região da neve eu não faço a menor ideia eu pensei em primeiro pra cá pensei em criar uma vilinha aqui perto da onde tá o rapaz bananinha ali e de lá a gente seguir o nosso rumo em frente nossa a hora que eu vi que tinha mais um monte de esse negocinho aqui vou aproveitar e tentar fazer tudo ele tem dois cordinhos ali a gente gasta bastante pronto vou pegar o que tem aqui tomara que seja suficiente pra gente fazer uma corda tô cheio de item aqui vou ter que deixar alguma coisa guardada talvez talvez esses essas picaritinhas mais simples não faz muito sentido a gente levar com a gente talvez agora deixa eu só deixar mais um pouco aqui queria fazer um machado né ah vai chover choveu vai trazer um pouco mais nossa nossa saída também vai chover vou criar mais um vou criar mais um picareta falta mais dá ai não acredito que Ah, se criei mapa. Não era pra ser isso. Espada longa eu tenho quatro, três inteiras e uma quase quebrando. Acho que vai ser o suficiente. Cadê as... Será que o som tá tão realista de tempestade que eu nunca sei se é aqui em casa que tá trovejando ou sendo o jogo, sabe? Direto me confundo com isso. O que tá o resto da madeira aqui? Vou deixar fazenda-las também lá não. Vou deixar a madeira aqui. Já está tudo aqui. Não consigo tirar esse item. Não tem espaço no inventário? Não tem. Por que eu não consigo tirar? Aí. Pronto. Nossa, eu vou precisar de cinco desses pra fazer um daqueles? Sério? É. Pior que é. Precisa de mais cordel. Tem um guardado aqui, não tenho. Tem algum lugar. Aqui. Aproveitar que tá de noite. Vamos deixar... A gente vai com uma balestra também. Que é otimamente nova. A gente vai com uma balestra também. Tá bom, tá sem espaço no inventário, vamos ver se a gente fosse guardar alguma coisa, guardar isso aqui, vamos guardar um pouco de osso, a gente tá com um, dois, três machados e três picaditas também, tá, de bom tamanho, vou deixar junto esses dois, já nasceram os esqueletinhos aqui na ação de base, é um carinha pra fora, se esquentando ali não, nossa, dois tão pra fora, oh gente, é difícil hein, vai perder vida, que droga, tá, vamos terminar de ver aqui, granito, talvez eu acho que eu só vou dividir a pilha dele, se bem que eu posso usar, esse daqui pra coletar, pra fazer mais uma vila, caso seja necessário, esse daqui também não faz sentido a gente ficar andando com ela, e aí meu amigo, como é que ele entrar aqui? Todo mundo pra fora né, vamos deixar vocês entrarem aqui, e aí galera? Vem, Carlos, vem, por favor, estamos com fome de novo cara, Preciso urgente aprender a, a jeito, a nossa, 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 ai meu Deus, esqueci o nome, a nossa, gente aqui Tropa, meu Deus, olha, meu Deus, eu preciso ajeitar nos, cara, deu branco, Nossa, deu branco aqui, eu ia falar, sei lá, esquece, tá, acho que vou trocar, não faz sentido levar tanto, deixa eu levar só um pouquinho, só 16, tá bom, acho, madeira, eu vou levar 30, porque querendo não, a gente pode fazer mais alguma coisa, talvez eu faça mais um pouco de tábua, que se eu precisar fazer um baú, desses simples, são 6 tábuas, então vou fazer mais 2, a gente fica com 12 tábuas, dá pra gente fazer pelo menos um baúzinho, perto do lugar que a gente vai ficar, vou botar isso aqui, deixar guardado também, guardar aqui, só cabe 30, tá bom, a gente tá indo com muita coisa, cara, eu vou deixar guardado uma picareta e um machado, não que não seja útil, mas vai te abrir mais espaço no nosso inventário, caso a gente consiga achar alguns itens valiosos, ou que valham a pena, a gente já esteja com elas na mão, tá, vamos pegar aqui, então com um pouco de madeira, um pouco de tudo aqui, que vai ser necessário, mapa, então vamos pra baixo, talvez não tenha nada, se não tiver a gente vai pra cima depois, pro outro lado, a gente vai pra cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente, começa a exploração, a gente encontra alguma coisa que preste, né, pelo amor de Deus, eu vou levar alguém com a gente, vou fazer isso também, se não é morador aqui, né, você é moça, tá afim de um rolê, moça, você tá do contrário? Opa, obrigado, uma receita de vaso, tá bom, vamos falar de trabalho? Vamos explorar? Fechou, então vamos embora, temos duas receitinhas novas também, vamos embora, vamos embora, nossa, já tá aqui fora? Não sei se são rápidos, deixa eu ir pra cá, pra esses lados, eu vou ir coletando framboesa, muito provavelmente vai ser uma das formas de comida que a gente vai conseguir utilizar bem no jogo, e eu acho que não vai ser pra cá, sinceramente falando, o deserto, mas, não custa tentar, né? Vamos lá, vamos direcionar ali pra aquele nosso ponto de interesse primeiro, que é onde tá o bananinha, é, vem por aqui mesmo, sai reto. Coletando alguns itenzinhos aqui e ali. Um lobão ali, atacando as vaquinhas. Vou abrir a vaquinha. Uma coisa que preste aqui, é isso aqui. Vou guardar. Qualquer coisa a gente joga fora. Mais uma coisa pra cá? Acho que não. Qualquer coisa, depois a gente joga fora qualquer coisa. Leite a gente pode tomar? Tá bom. Esse mesmo pra cá. Vamos entrar. Olha uns inimiguinhos lá na frente. Vou desviar deles. Pra gente não perder tempo. Nem recursos. Tá. 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 Vamos embora, lobão. Tá. É uma... Crachada aqui no jogo. Aproveitar que tá de boinha. Vamos reto. Tem a impressão que está anoitecendo no jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Ué? Coisa zoada? Nossa, que estranho. Tem um barulho como se tivesse alguma coisa funcionando. Uma máquina. Mas não tem nada. Tentei, né? Tendo por aqui pra desbravar um pouco mais a parte do mapa. Ah, vai ignorar. Vai ignorar. Eu vou dar trelo. Pra bananinha. Bananinha, não. Pra zareninha. Os itens cheios aqui. A impressão minha ou tem uma caverna aqui? Eu acho que é uma caverna sim, vem então, vem então. Ignora, ignora, tá bom vai mata, isso aqui é uma caverna não é? Sim, encontramos uma caverna gente. E não salvando o mapa? Pra variar? Não. Nossa, não tinha visto esse bicho. Matou? Acho que matou. Tá bom, bom que a gente achou uma caverna. Ele é rapidão. Talvez assim crie um ponto de marcação no mapa. Se não criar tinha... Mapa indisponível. Até falava que tive a impressão que já tinha vindo aqui antes, mas acho que não. Bom, o objetivo dessa game play aqui não é as cavernas, mas encontrar uma sempre bem-vinda. Vamos ver se marcou no mapa isso aqui. Ali embaixo que é a vila da bananinha. Eu acho que não marcou. Sorte a gente colocou aquele ponto. Tá, vamos aqui na vila. Qualquer coisa vai ser até uma boa. Tinha que criar um ponto de vila aqui mesmo. Ó, tá começando a anoitecer. Olha, a gente tinha achado na última vez aqui o senhor bananinha. Eu acho que ele foi embora. Aquele tipo de evento que a gente consegue aproveitar na hora ou já era pelo jeito. Vamos comer essa banana. Meu Deus. Essa espiga. Tá com inveja, né? Pra cá. Pega a flecha e põe junto com as outras flechas aqui. Bem, vamos fazer uma... Realmente uma vilinha pra nós aqui nesse lugar. Nesse ponto. Afinal a gente nunca sabe... Quando a gente vai... Precisar. Deixa assim mesmo. Não sei que a gente pode melhorar. Pode fazer um monte de coisa aqui, né? A gente teria recurso pra isso. Não sei. Não sei. Não sei. Não, não teria. Não, não teria. Mas... Dá nada. Importante a gente tem um lugar. Fazer uma cama pra nós. Um lugar coberto. Pelo menos aqui não tem nem porta, né? Tem uma casinha que esteja mais inteira. Quer que não, né? Tem uma garagem aqui, pelo menos. Não, tudo destruído. Pelo menos aqui tem uma porta. Será que eu consigo destruir? Vamos ver. Vamos ver. Cadê? Tem uma picareta quase quebrando aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma parede... Improvisada, mas... Não, não vai ficar bom. Eu sei. Mas estou falando mesmo no sentido de... Pelo menos a gente conseguir se proteger de noite. Caso... Alguma coisa que tenta atacar a gente. Eu sei que não vai ficar bom. Eu sei que não vai ficar bom. Eu sei que não vai ficar bom. Tá? Tem total noção disso. Mas... Pelo menos a gente... Tenta. A gente aproveita até esse... Espaço aqui. Nesse baú que já está pronto. Pode guardar alguns itens aqui mesmo. Essa semente. Consegui criar uma cama aqui. Consigo. Vai dormir na garagem mesmo. Não dá nada. Pronto. Agora a gente tem um ponto de retorno caso a gente morra. Se eu consigo fazer um teto pelo menos aqui para nós. Pelo menos uma coberturinha. Meia boca, mas pelo menos que... Não vai permitir. Acho que não vai permitir. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Show Glyphos. E aí, senhor gato. Se eu criar uma... Vamos criar uma caminha para ele. Do lado da nossa. Aqui na chuva mesmo. Não dá nada. Só para... Para ser um miaúsculo aqui. Falta madeira. Tá. Tá bom. Entendi. Eu sabia que tinha a possibilidade de ter que pegar mais madeira. Ó. Tô vendo aquele bicho lá. Tô vendo aquele bicho lá. Vou atacar a gente. Tá bom. Já começou a aparecer os esqueletos. Tinha também feita essa casona aqui também. Mas é... Tá meio... Detonada demais. Até para mim. Deixar essa seda aqui. Essas peninhas também vou deixar para cá. Essa carne por estar crua vou deixar aqui também. O leite a gente consegue tomar daqui a pouco. Quero é uma cama extra aqui agora. A gente convida ele para morar para cá. Essa é o miaúsculo. Sim. Prontinho miaúsculo. Você é responsável por esse lugar aqui agora. Você é um cara forte. Então eu tenho certeza que vai dar conta aqui do lugar. Vou ganhar uma fogueira. Para nós aqui na frente mesmo, na garagem. Se caso precisar a gente tem uma fonte de calor próximo aqui. Deixa eu até aqui. Beleza. Realmente eu não estou conseguindo fazer muita coisa aqui nesse lugar. Não consigo construir uma cadeira. Uma escada aqui. Queria achar um jeito de... ... Espera aí, vamos ver se agora vai dar boa aqui. Vou colocar umas frutinhas aqui. Repita o meu objetivo. Vou tentar criar um abrigo. Esse aqui está atrapalhando. Não faz sentido ter ele. Isso não vai nos trazer vantagem. Amanhecendo, a gente já vai poder prosseguir a nossa aventura. Cadê que eu peguei a granito? Achei que fosse outro tipo de material. Vou fazer uma meia parede só. Vai faltar madeira. Não vi que estava tão ruim assim. Tá bom. Vou fazer só a parte final da cobertura dessa garagem, casa nossa. A gente tenta ver o que faz com as paredes melhor aí. Pronto. Talvez a gente vai ter um teco. Galinha louca. Tá bom. Fechou. A gente conseguiu aqui uma cabaninha. A gente vai poder prosseguir. Temos mais itens agora. Temos mais itens agora. Vou pegar esse daqui balestra. Tá bom gente. Vamos avançar. Vamos criar uma pré vila. Então temos mais um ponto de retorno agora. Vamos em frente. Deixar essa aqui na nossa. Nosso baúzinho aqui. Eu sei que tá nem um pouco seguro. Você pode parar pra pensar né. Mas enfim. Pelo menos a gente tem um abrigo. Mas eu destruo essas paredes e faço uma parede de madeira mesmo. Pra cá. Pra cá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra esses lados então. Quem sabe esteja pra cá. Nosso tão esperado deserto. Ou não. Temos que estar preparados pra tudo. Não sei se eles ficam com ciúmes quando a gente tá comendo. Ou se só fica com raiva que eles não estão comendo. Tá. Vamos em frente. É. Realmente não é pra cá o oceano não. Ah. O oceano. O deserto. A gente achou o oceano mesmo pra esses cantos. E pelo barulho. Encontramos também o. Brutamontes. É. Tem o Brutamontes protegendo a caverna lá embaixo hein. Tá bom. Não vou nem provocar porque eu sei que a gente vai morrer. Ah e agora. Vamos tentar subir um pouco. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Seguir. Beira mar. Quem sabe a gente ache alguma coisa que preste. A gente. A gente. Mas a gente marcou mais uma caverna. Opa. Aquele ali é aquele de areia gente. Que bom. Literalmente ele fica na praia. É. Pode ser que não seja tão difícil assim. Eu achei que. Esse daí a gente só ia encontrar na. Região de deserto. Pelo jeito não é bem assim não. Eu vou. Vou. Nombra essas bandas aqui. Como eu falei. Vou seguir. A costa da ilha. Opa. Tem outra aqui. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir poder. Evoluir a. Ah. estou pelo elo. Não foge não. Não. vamos pra cá, e se preciso? Quase estourando o nosso escudo, tô achando que vai escurecer no jogo ó, tô falando assim com ciúmes ou com raiva que a gente tá comendo, bem estranho Tanta coisa pra ficar emburrado Estamos explorando aqui em volta, tem várias ilhas próximas Eu sei que dá pra fazer tipo uma jangada no jogo também, mas não sei se ainda assim seria possível visitar Um arco-íris quebrado lá, rachado, tipo um portal Faz uns barulhos do lado aqui da gente, sei lá Cuidar com essas conchinhas aí Uma frutinha, adrenal a fruta Pelo menos a gente descobriu o lugar Matou ele? Isso aí? Rápido aí? Parabéns Tá anoitecendo Atacar a ovelha? Vai Coitada da ovelha Tartal 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 . 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 Eu acho que a gente conseguiria fazer uma trilha. Será que a gente consegue nadar? Vai, vai, vai. Vai da boa. Olha. Quebrou a espada. Pimenta. Achamos uma pimenta. Vou levar porque é um item relativamente raro de encontrar. Pólvora também. Tem? Tem? Como? Vou juntar. Aqui em cima tem alguma coisa? Tem mais um bausão. Esse lugarzinho aqui também é interessante. Pra fazer como se fosse uma mini base. Pelo menos aqui embaixo. Fechamos aqui as paredes. É de se pensar. Vamos salvar um ponto de marcação aqui. Marcar aqui. Colocar uns baús. Verde. Pra saber que é onde. Agora não sei se eu risco passar a noite aqui. Ou se a gente vai se aventurando. Tô achando que vou passar a noite aqui. Mapa. Tem muita coisa pra esses lados aqui ainda. E... Não faço nem ideia. Pra onde a gente tá indo. E... Chuva. Tá. Vamos ficar aqui mesmo. Já era. Mata ele. Clica no mesmo. Minha ferramenta. Tá até o lado, moço. Tô saindo ainda de cima de mim. Tô saindo de cima de mim. Oh. Esses caranguejinhos são super agressivos. Quase que quebra a esteira aqui. Cara, eu vou fazer uma parede Não consigo fazer uma parede aqui Essa é uma coisa muito bem feita, é só uma coisa para não ficar entrando esses bichos da hora aqui Eu vou fazer uma parede aqui A portinha, só bem simplona Vou fazer uma porta a cada lado Não consigo fechar aqui A gente faz uma parede de dois Fazer uma fogueira É, a gente está fazendo uns quebra galha assim, tudo que é canto Repito, eu sei que não está mais seguro Mas é só para a gente ter um lugar para passar a noite Se a gente deixa feitas várias opções de local de retorno Como é que a nossa fome está aumentando Tem um baú aqui, vou guardar esse daqui Essa garra Essa cedo também E carne Cadre na fruta Essa concha Essa concha eu quero levar para a nossa vila principal Acho que vou consumir esse leite aqui Esperar um pouco, estiver quase morrendo Morrendo não, né? Mas aqui está seco Nessa parte que a gente está Não é a melhor de todas as proteções Mas Já serve para alguma coisa, né? Será que tem zumbi aqui? Vai que frio aqui Esperar Começar a mostrar que está Com fome Daí a gente já consome alguma coisa Estou literalmente esperando amanhecer o dia Talvez Talvez seria interessante até montar uma Posso me vê-la aqui Mas enfim Vou circular mais um pouco O litoral aqui A expectativa é de achar alguma coisa Ajeitar aqui nosso eventual O ruim O ruim Que está tendo um momento a mais Essa chuva do que O que o resto Estamos com fome Realmente ela fica com ciúmes Que a gente está com medo Não tem outra explicação Fica com espiga de milho aqui O ruim que é essa chuva Se a gente tentar sair com Com o tempo assim Vai dar ruim Falou que ela fica com ciúmes Falou que ela fica com ciúmes Vamos lá Vamos lá Parou de chover Mais um aqui Mais um aqui Aqueles bichinhos Ah capaz Não sei Tem um baú aqui Mais umas flechas Vamos pegar Vou tentar pegar esses algodão Está começando a aparecer um monte Não pego nenhum deles Vamos em frente Por sorte a gente não encontrou nem mais nenhum daqueles grandões pela frente Os nossos equipamentos Eu tenho quase certeza que a gente não ia conseguir peitar ele O deserto gente Achamos o bioma do deserto Alguém Acredito Não me falha Abidão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá sst Assim Vamos lá Vamos lá Ah Viu Vamos lá Batam todo mundo. Uma carne grelhada. Espada curta pra ela pegar, né? Espada curta, eu quero, eu quero. Carne grelhada. Ah, um baú especial aqui. Pegar mais pimenta. Semente de pimenta, boa. Tá, a gente... Vou deixar isso aqui. Vou pegar o suco especial. Vou consumir esse ovo aqui. Para de ficar empurrada. Meu Deus do céu. Você é muito mal-humorado. Vou pegar essa aqui também. Preciso alimentar. Meu Deus do céu não sobrevive. Para de ficar empurrado. Já falei. Tá. Finalmente achamos o bioma do deserto. E achamos a pimenta, cara. Será que é fruta também? Olha, não dá dano. Pelo menos a gente não está com calor. O que é bom. Achei que a gente ia ficar sofrendo aqui com a temperatura. Vou começar a ir mais pra cima agora. A gente consegue para nós quebrar o cactus? Não conseguimos quebrar cactus. Ah, nem vou atrás. É furado essas coisas. Tem uns geyser. 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 Sei lá. Agora estamos com calor. Por favor. Tá. Imaginei que... Só ver. Madeira comum. Tá. Volta. 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 Vou ter que andar meio que no meio termo dos dois, hein? Eu acredito que tem aquela fruta do... da neve. A gente tem que consumir ela pra conseguir ficar de boa aqui. Aqui é só madeira normal. Ainda tô tentando descobrir que a gente... Tá bom. Tá bom, entre aspas. A gente não consegue avançar muito. É a mesma situação do... da região do... O que que é? Foi vindo? Eu não sei nem o que eles estão batendo. É uma aranha, mas uma aranha bugada. Tá, pelo menos a gente conseguiu achar o bioma do deserto. Isso já foi um progresso gigantesco pra nós. Ah, escorpião, cara. Nossa, ele explodiu. Meu Deus, minha vida! Minha vida! Tapo, tapo, tapo. Nossa, gente! O negócio explode! Vocês viram isso? Nossa, que de cara! De cara mesmo! Ó, o negócio explode, cara! Tá, eu acho que aquela coisa ali... Deve ser o mineral que a gente precisa pra evoluir nossa vila. Talvez... Talvez não. Quase certo que a gente não vai conseguir minerar ele. Mas eu vou tentar. Pegar. Tá algum calor, eu sei. Vamos tentar de volta. Ah, deu boa! Tô, inventário cheio aqui, posso jogar fora. Vamos tomar um suco gummy aqui. Ah, o que é grande isso? Cortador de gema. Tô literalmente pegando esse material, pessoal. Que a gente vai... Precisar pra evoluir mais o nosso jogo. Não tem mais nada pra cá, gente. Fica pra cá. Tem mais lá em cima. Será que eu consigo... Ah, acho que vou tentar pegar. A gente já tomou um suquinho gummy especial aí. De vida. Então pelo menos a gente tenta... Tenta te fazer o possível pra... Tenta te fazer o seio de lá. Tenta te fazer o seu reto. Ah, para que você ficou na minha frente. Parece até brincadeira, porra. Nossa, para de reclamar. Você reclama demais. Vamos pegar uma picareta aqui. Depois a gente pega uma bomba que caiu. Vamos. 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 Hum, licença moça, não reclama tanto moça. Será que lá em cima a gente acha mais? Tô achando que vai acabar madeira daqui a pouco. Nem vou achar na verdade, com certeza vai acabar madeira. Como você subiu aí moça? Mas em cima não tem nada né, pelo jeito não. Bom, vamos descer. Tá anoitecendo no jogo. Putz, sorte que tá no modo de recuperar vida. Do veneninho especial aí. Vou pegar aqui. Oh, tem outro aqui cara. Que bom que a gente veio pra esse lado. Eu tava quase indo embora. Tchau. 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 Ai, que droga. Vamos voltar rapidão aqui. Opa. Tinha acabado de cair um dos nossos ambas aqui. Tá anoitecendo no jogo. Daqui a pouco começam a aparecer os esqueletinhos. Chato. Mas fazer o que né? Faz parte do jogo. Aqui. Pega só todo o âmbar. A gente puder nesse lugar. Mais uma escada. Mais uma escada. Vai. Vamos fazer isso. Só o último. Lembrando que desertos são quentes no vera no dia e dia. E extremamente frios de noite. Então... Meu Deus. Achei que a gente ia morrer. Nossa. Vai ficar muito triste. Morrer aqui. Tá bom? A gente... Almenos chegou em uma situação relativamente boa pra gente. Conseguimos achar o bioma do deserto. Está extremamente longe do nosso acampamento principal. Mas eu vou voltar pra lá. O nosso acampamento principal agora hein. Vou por aqui. Primeiro nesse acampamento. Talvez eu durma aqui. Pra gente não... Sofrer tanto. Aqui. Reto. Vamos comer o que puder. Para de reclamar mulher. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem um longo caminho até chegar. Na nossa subvila. Estamos sendo apedrejados Opa, não vou nem chegar perto daquele monstro Tenho certeza que vai dar bem ruim Ignora, ignora, ignora Sou apenas um vagalume Passando Do seu lado, no meio da noite A pedra Indo em frente Mais pra cá Temos uns esqueletinhos, lógico que vai ter Mas a gente vai ignorar com sucesso Uh, 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 uh Achamos mais uma caverna E aí Vamos lá. Marcamos mais uma caverna aqui, repito, nesse vídeo a gente não está focando nisso, mas é sempre bom achar localidades diferentes de cavernas. Tá, não morreu, tá bom. Acho que logo vai amanhecer. Daí esses zumbizinhos chatos já... Aí, já era. Tá sósse. Vamos lá. Até a gente voltar para a nossa vila principal, né? Bom, principal não sei. O que eu não falei? Vamos lá. Nossa terceira vila. Ali. O importante é que a gente conseguiu cumprir nosso objetivo, que era encontrar o bioma do deserto. Com certeza ele vai ser um dos mais importantes que a gente vai ter no jogo, hein? Aqui é muito longe da nossa vila principal, cara. Tudo é longe da nossa vila principal. Isso que é a realidade. Outra caverna lá embaixo, aí. Tá vendo? Vamos marcar ela. Eu tô marcando com uns esqueletinhos caverna. A gente sabe que sempre tem esqueleto nesses lugares. Ah, chuva. Capaz. Capaz mesmo. Tô indo. Cara, tá muito longe de tudo. Que sofre demais com o deslocamento Tomara que a gente consiga, sei lá Eu sei que parece que tem um balão no jogo Dá pra construir Só que eu não sei se A gente não consegue controlar a direção Acho que não, né Ali A vila Que era pra ser do seu bananinha Essa é o bananinha Que abandonou a vila E aí, miausculo E raptor Não digo que ninguém aqui não tem emprego Deixa a gente pegar umas madeirinhas E vamos aprimorar essa vila Só pra não ficar com dor na consciência Mais uma Próximos Aqui Pronto Preciso de mais granito pro nível 2 A gente pode pedir pra quem mora aqui com a gente Pega uns granitinho Deixar pronto Deu? Meu Deus, de novo um Queimo pedra Pronto O resto O resto precisa de coisas mais elaboradinhas Com raízes E tabu Não vou Fazer isso agora Deixe ele trabalhando aí Pra não ficar ansioso Eu até podia fazer mais uma cama E botar esse cara pra morar aqui nessa vila Deixa eu ver Deixe eu ver Deu um pouco Vou voltar pra minha vila principal Vou arriscar Mapa Trometinha em frente Tec de forte aqui Baú Eu joguei fora O trigo Acho que era só semente que eu tinha nele Tá bom Pra cá Pra cá Quero ir na vila principal Se der tempo A gente evolui ela hoje A gente vai chegar Acho que de noite Nossa, quanto era aí Quero ir na vila principal Quero ir na vila개 Mas다 É Quero ir na vila Quero ir na vila Quero ir Douxo Quero ir A gente vai Douxo Quero ir Quero ir à Quero ir L immediate Digital Vamos em frente, eu acho que é pra cá, peraí, é pra ver a parte da neve lá na frente Estão no caminho certo Os três inimiguinhos ali Deixar eles de boa Mais interessado em voltar pra casa Caraca, olha o que tem aqui Pólvora Carne grelhada O ovo Eu consumi tábua aonde, será aí? Não lembro de ter usado Peraí Consumir isso aqui Estão quase chegando na nossa vila Vamos lá Acho que eu tô vendo nossa vila Só pelo cercado da nossa torre de vigia ali Muito bom, pelo menos ficou bem marcadinho Parece uma fábrica de tanta fumaça Que nossa vila Acaba soltando Os lobos, os zumbis atacaram as ovelhas aqui Chegamos de noite mesmo, hein? Mais estrelinha Mais estrelinha Ah, entra aqui, bonitinha Ah, tá de volta Meu Deus, que susto Parece fantasma, cara Parece fantasma, cara Olha, vai aparecer aqui embaixo Então não vou nem esquentar a cabeça Vou te deixar você solta Pronto Descanse aí E agora? A gente consegue já evoluir? Falta o chapa de mármore Vamos pegar ele Ai, falta a garrada de areia Tá, tudo bem Cadê as chapas aqui? Bom, pelo menos eu vou ir à vila O que a gente consegue fazer? Vou pegar aqui Acho que era 20 Ah, quadrado Desculpa Ah, não 30 Trocar 30 Vamos lá Conseguimos aprimorar Nossa vila Mais um pouco O que a gente tem agora? Nível 8 A gente consegue colocar mais uma pessoa Para morar aqui com a gente Desbloqueei duas novas recompensas Para usar a construção de decoração Uma casona Enorme, hein? Pode ser fronteiras PGE PNGS Dessa aldeia Podem coletar recursos De outro biomas Habitantes que cortam lenha e pedra Também produziram mais tipos de lenha e pedra Respectivamente A gente precisa Olha, madeira maciça, cara Certeza que essa madeira maciça É aquela que a gente tem a show lá na No deserto No deserto Âmbar lapidado Tá? A gente precisa construir a Na outra máquina Cadinho e panelas Cortador de gemas Chapa de mármore Âmbar bruto Cara, garras de areia A gente precisa de muita garra de areia Eu preciso consachar uns lobos Talvez no próximo vídeo O que a gente vai ter que fazer Vai ser uma pegada diferente No que sentido? A gente vai ter que pegar Eu sei que tem outro lugar Que tem o Que eu tenho Pimenta aqui Pegar fruta neve Bastante fruta neve E andar com a gente E a gente vai ter que ir atrás de Mais material Vou deixar essa Concha de areia junto ali E teria o bastante Para pelo menos a gente conseguir evoluir O necessário Para a gente conseguir fazer As melhorias Nossos equipamentos ali A adrenal fruta Vou deixar junto Aqui Trigo Deixar as sementinhas juntos Uma ala também As teias da areia Vamos deixar ali Vou guardar esse âmbar Eu tenho que achar um lugar Que tem a garra Aqui Aqui é o lugar Da polvo Opa Acordei aqui A polvora Aqui Achei tudo junto Garra tem Um monte aqui Já Mais paciência Vai ficar aqui mesmo Repita Não sei o que aconteceu Com minhas tábuas Será que ela desgasta Quando a gente apanha Alguma coisa assim Deve ser né Enfim gente Essa gameplay vai ficar por aqui A gente vai continuar mais No próximo vídeo A gente fez muita coisa Deu uma boa evoluída Aqui na No jogo Que é muito bom Pra gente Aproveitar Que tá com essas ovelinhas Aqui Um monte de bostinha Aqui Vou pegar Servir de fertilizante Mais alguma Acho que não Faz eu ver Ele tudo desesperado Aqui Todo mundo Descansar Aproveita Mas é isso gente A gente fez muita coisa Finalmente descobrimos O bioma Do deserto Apesar de ser Extremamente longe Da onde a gente estava Nossa vila principal A gente colocou Mais uma vila Intermediária No meio do caminho Eu acho que eu vou ter Que construir Uma outra vila No meio termo Pra gente conseguir Não ficar Sofrendo tanto Eu quero Talvez no próximo vídeo Seguir essa linha Aqui Eu não sei se ali A gente vai encontrar Só neve Parece que sim Mas eu acredito Que vai chegar Um ponto Que a neve E o deserto Vão se encontrar E talvez Nesse meio termo Dos dois A gente consiga Ir Sem ficar sofrendo Tomando dano De calor Nem neve Mas de qualquer forma Eu vou pegar umas frutas Do Da neve No próximo vídeo Pra andar junto com a gente A gente vai consumindo elas Pra ver se a gente Consegue melhor Nossa resistência Ao calor Pegar mais uma Picareta E Mais importante A gente precisa achar agora Garras do lobo Da areia Tá bom? Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Se estiver gostando Por favor Deixe seu like Se inscreva no canal Clique no sininho Pra receberem as notificações E é isso meus amigos Por hoje é só Muito obrigado Valeu Falou Até mais Tchau Tchau meus amigos Tchau